O banheiro é de onde os caras vai, mano. Localizando. Vamos pagar, vamos pagar. Vai lá, Dizzy. Tem gente ali. O wingman vai plantar, Spike. Mospit. Spike plantada. Valeu, wing. Olhando costa. Inimigo no ar. Resta um inimigo. Magistrado. Boa, boa. Tamo respirando. Maneiro. Tem ninguém lá off, não. Morreu os quatro. Mexeu com geral. Vamos tentar, rapaz. Dá um certo. Tem que ganhar seguidas. Ave Maria. Você sobe de rank rapidão. Joga lá. Consigo. Revelando o ar. Nossa, rapaz. Pode ir que... Filha da puta. Acertou um tiro na cabeça sem que... Vai, ele tá se curando ali. Pode. Spike no chão. Spike tá no ar. Eu acertei seis tiros no fim. Lá vai, Falcão. Teleporte pronto. Outro jogador vivo. Tá se curando. Tá aí. Um morreu. Já é. Gastam 30 segundos. Tá aí. Fala dentro, fala dentro. Tá aí. Quase, mano. Quase. Boa, mano. Jogou. Ganão. Bora, bora. Valeu, barco. Só deixar. Pegar esse fico. Vai, João, aqui. Matem a curandeira. Lá vai, Falcão. Ó, tem um cara no bondo. A Dizzy tá no ar. Explode. 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 Agora dou de choque. Boa, virar, boa, virar. Na moral, cê morreu. Boa, virar, boa, virar. Fênix rushou, fênix rushou. Fênix rushou, fênix rushou. Pô, vai tomar no cu que esse fênix, cara. Ele só tá me acertando e tirando a cabeça. Não, a mira dele tá muito boa, cara. Vai na jet. Bora, CB. Entre plantas. Gastam 30 segundos. Ótimo jogador vivo. Caralho, esse fênix está chica, véi. Tô com a Spice. Bela tentativa. Ultimate pronto. Vai tudo lá. Sua missão não acabou. Restam 10 segundos. Valeu, seis. Resta um inimigo. Pronto. Tem carga. Aqui. Olha pro outro lado. Olha pro outro lado. Boa. Tô testado na próxima, falou? A Thresh tá pronta. Cê é louco, deu aula, hein. Deu aula? Cê não viu, meu. Passou nem agulha, rapaz. Como que eu tô aqui deu? Tô falando de cê não. Tô falando da... Da... Tô agora. Eu tava até ferdido. Tô, tô fora. Ó, eu vou pangar aqui, hein. Se esse fênix vim, eu vou socar. Bora, moleque. Não se mete aí. Ninguém. Entrei. Ninguém. Ela cansou de correr. Outro pronta. Vou pangar. Localizando. Ai. Caraca, véi. Voa lá. Dizem no chão. Ai, caralho. Pegaram. Fênix tá aqui. Planta spike, win. Tá plantando. Vai que rolando. Ai, tem jet. Tá aqui no banheiro. Banheiro. Inimigo abatido. Resta um inimigo. Olha a cura. Pegou? Pegou? Lá vai faltando. Tá na bomba. Tá na bomba. Recarregando. Nem a morte me detém. Pois é. Como que conseguiu? Vai, 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 vai. Valeu. Recarregando. Alguém comprou isso pra mim? Nem. Recarregando. Obrigado. Caraca, véi. Ela pediu logo uma OP. Deu uma OP. Deu logo uma OP. Vamos ao meio. Vamos ao meio. Com certeza? Vão ao meio. Vão ao meio. Vão ao safado. Revelando o Arya. Estão aqui. Vão ao meio. Vão ao meio. Avante. O wingman tá plantando. Moshpits. Eu sou o caçador. Tô com a Spike. Vaguei a Spike. Boa, sim. Caraca. Resta um inimigo. Boa, time. Jogamos o Fimi. Jogamos o Fimi. Eu otei nesse otário aqui. Raguei quase a dúvida. Caraca. Quem que tá pre-made aí? É a Pinky Miche e a Moranquia. Ô Zé, ô Zé, ô Zé. Eu? Tá me escutando? Tô escutando. Você sabe configurar o microfone? Tem que configurar, depende. Nossa, meu microfone tá dando retorno. Chiado. Nossa, eu fui nas ideias do Fernandes. Eu tô me escutando pra lá. Sei lá. O wingman vai plantar espalha. Luba de fogo. Não lembro. Tô com a Spike. Inimigos lá do defensor. Luba. Tá normal. Meu território. Minhas regras. Contigo, bora. Ai, vou pesgado. Atira de mim, atira de mim, atira de mim. Atira de mim, atira de mim. Atira de mim, atira de mim. O último jogador vivo. Tu me deixou morrer. Ficou gritando, pô. Atrapalhou. Será que se eu desinstalar o coiso, ele instala de novo o driver? O que que você está? Nada. Encontrar uma das minhas criaturas é um bom sinal, beleza? Ué, se eu estou do lado, você vai desinstalar o que elas fazem. Então, o driver aqui. Você está dando retorno? Você está dando retorno pra você? É. Cara, você está usando algum produto? Não. Não era pra estar. Vem, meus parzinhos. Bora vencer. O que você está ativando ele, não? O driver do microfone? Está contigo, bolinho. Estou lá no microfone, né? Mas quando você está na... Então. Mas já baixei muito tempo. E agora eu estou escutando minha voz. O que eu falo parece que volta. É lá no Windows. Não for dentro do Discord lá no... Tem alguém ali. Ah, está limpo. Volta, volta, volta. Já foi. Recarregando. Cortar o pulmão. Lá vai, Falco. Planta a Spike, wing. Vem, por aí. Vai, plantada. Recarregando. Arma melhor no chão, brinquedo. No meu pé. Ele é forte, já é. Inimigo no ar. Ai, tá aqui. Ai, costa. Um ponto no jogador viva. Resta um inimigo. Boa, Chamber. Eu... Boa, Chamber. Segue a matilha. Eles vão levar a gente direto pro inimigo. Preciso de entrar. Para vendo que dá. Eu acho que tem negra aí. Vai lá, Dizzy. Dizzy é com um alvo. Abri, abri. Amor não, cê morreu. Esse é meu garoto. Eu matei ele, velho. Volta pra cá. Ai. Vou pegar a visão do bom. O wingman tá plantando. Resta um inimigo. Spike rolando. Valeu, amigão. A trash tá pronta. Bombe tem ninguém. Olha pra mim e sai o verde. Pode deixar. Pode deixar. E aí? Unidos. Deixa eles fazer barulho. Apregui de cachorro. Lá vai, Falcão. Faz barulho no A, B, I, gurizada. Entra aí. Lá vai, Falcão. Sobe na minha cabeça. Chuva de fogo. Foda aqui, cara. Sai fora. É balu. Bora, bora. É só ele. Desise o índio. O wingman vai plantar, Spike. Spike plantada. Valeu, wing. Eles estão em do morro. Resta um inimigo. Nossa, não sei mesmo. Da porra de retorno não sai. Caraca, inimigo tá bem. Você fala que tem dois APC, Luciano. O microfone. Ok. Bora resenhar. Pira fundo. Essa deu boa, hein? Esse fakezinho. Olha o que eu cobrei de dinheiro. Tem arma no chão. Bora fazer e acontecer. O que é isso? Eu vou ver esse barulho. Não se mete comigo. Calma aí que eu vou estar. Tá contigo, maninha. Espera aí que você está arrumado. Vai, ele tá aqui. Vai, ele tá aqui. Cadê ele? Escondeu. Tá contigo, macho. A Disney tá no ar. Matei ele. Matei ele. Dois costas aí. Dois costas. Tá, vamos agulhão. Caralho, pino. Spike no chão, ah. Crescão um inimigo. Eu não tentaria de novo. Usa o poder. Localizando. Último jogador vivo. Crescão 30 segundos. Tem drone, drone. Na próxima, o cara tem que ficar quieto. Última rodada deste tempo. Para pra ele, para pra ele. Tem que usar agora. Não, de boa, senão os caras... Pelo amor de Deus, vocês estão achando que... Preciso de entrega. Ah, meu time. Vou esperar o Chumber morrer, eu pego o Operator. Vai lá. Vai lá, Chumber. Coito safado. Lá vai, Falcão. Peguei. Lá vai, caçada. Senna, senna. Meu território. Minhas regras. O Fênix tá ali. Parei. Lá vai, Falcão. Alvo, piscado. Peguei. Me mata, tira, tira de mim. O último jogador de Magistral. Ixi, mata. Caraca, ela... Troca de lado. Fez ace, tá? Uma bala por inimigo é o suficiente. Matou quatro com a um. A banheira é meu, hein? Tô médio. Explode eles, morta. Tem um monte. Acima e avante. Tem gente ali. Metaram o banheiro. Fiquete morto. Spike plantado. Ah, Fênix avançado aqui. Último jogador vivo. Eu avisei do Fênix. Cê é foda. Não deixe o meu so... Eu levo isso muito. É eco. É eco, la coxa. Para escapar de fora. Ganha alto e faz acontecer. Ó, tap no ponte aí, tá? Vai lá, Dizzy. Chá comigo. Inimigo no... Puxa nele, boa. Tom, pega a arma dele. Pegaram o portal A. Plantando o A. B, B. A. Spike plantada. Ah, não, desculpa. Aí, ó. Sai, paté. Essa é um inimigo. Três já rodaram. Pega a arma. Pula lá. Deixa o menino faltar. 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 Sem fogos de artifício hoje. Arma, arma. Preciso. Vai, check. Todo mundo de boa? O cara matou ele ainda. Tomar. Eu sou muito bom nas horas ruim, hein? Arma, arma. Nossa, você tá por pouco. Tarão, você já não fica negativo. Te vejo do outro lado. A Dizzy tá no ar. Tem alguém ali. Móspito. Tem carga. É aqui, é aqui comigo. É aí, Dudu. Vai faltar. Fui. Pega eles, então. Tem aqui comigo, galera. Tudo ali, rapaziada. Vou deixar. Vou deixar. Localizando. Encontrei. Tem três ali. Jogar no céu, pô. Na moral, você morreu. Inimigo A. Ai, que isso, cara. Cara, é maluco. Jogaram bem. Que isso, que pariu. Eu não sou médica, mas sei por acus de bala. É que eu vou de scout e ela... Bora, rapaziada. Escura essa B aí. Essa A, que dizem. Vem banheiro comigo. Não se mete comigo. Vai lá, Dizzy. Papai focou. Tá contigo, Mosh. Aqui. É aí de novo. Tô ouvindo com força nessa A aqui, hein. Pega eles, wingman. Ele só fica de dentro. Estou ali, Dudu. Estão aqui comigo. Estou esperando você aí. Estou esperando você. Tinha um burnão, né? Não, não. Amanhã. Saiu de novo. Ai, derra. Boa. Essa é o mínimo. Não é tão bonza assim. Nossa, sede. O que é isso? É, sede. Lança essa arma pra mim. O pau do sangue. Foi mal. Pior de interno. Amigo, cara. Eu vou pra B. É nóis. Pede aí. Alguém conteste pra mim? Pra Divido sensacional. Alô? Alô? Não se esquece. Ó. Não. Meu território. Minhas merda. Me pegou, Dudu. Me pegou, Dudu. Me pegou, Dudu. Eu bati ela. Atira de mim, cara. Me pegou. Caraca, vira, vira. Spike plantar. Homem do Chico Tubarão. Chico Tubarão. Vai atrás dele. Chico Tubarão. Vai atrás dele. Ativando o Drone. Tá contigo, Marinho. Tá contigo, Marinho. Na moral, cê morreu. É o máximo que ela chega. Já vi. Acima e avante. Dizzy achou um alto. Tá dentro do banheiro. Não, sai daí, sai daí, Dudu. Último jogador. Era pra mim clicar e vou te matar. Tá de bom. O Wingman tá desarmando. Atiraram o meu winginho. Doido, eu tenho um bichinho que desarma, doido. Explode eles, mostra. Explode. Eu tenho um bichinho que desarma, esqueceu. A gente, nós dois, ia ter. Eu sinto logo vir. Verdade, gente. Parece pachinho. Vem banheiro. Vamos ruxar essa porra. Vou ruxar. Vou pagar. A Dizzy tá no ar. Tem gente ali. Tem gente. Inimito. Precarregando. A padela é minha. Moshpit. Só tinha um aqui, hein, galera. Vamos cercar ele. Avança. Último jogador vivo. Ah, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, bombe. Tem bombe. Oh, louco. Tem brilho tão bom. Ah, pressada. Plantado na onde? Plantado lá. Carga a mão, guarda. Corre, maninho. Meu índio não foi a batida. Bonde sem vergonha, isso que vocês são. Eu matei o meu. Juntos, vamos enterrá-los com os crimes deles. Matei o que te matou. Não, eu que matei aquele cara. Não, matei o que... Ah, tô... Tá bom. Cara, vou passar carro. Vai lá, Dizzy. Convido o banheiro. Atrai. Se eu não bem. Você foi bem. É P? O que vocês acham? Tão virando. Inimigo A. Tá contigo, mate. Eu sou um caçador. Chuva de fogo. A Seja tá sozinha, tem três caras. Morreu. Você não matará meus aliados. Jando pro portal. 100% B. Último jogador vivo. Vixi, Maria é seu ex. Será que vem? Spike plantada. Com essa arma ruim pra caramba. Caraca, os caras conseguiam constar em nós, mano. Segou certinho. E hoje é sumir antes de ver ruim. É eco, eco, eco. Pra gente ir armado na fronte. Vamos rushar. Geral B, hein. Vamos rushar. Vamos rushar neles, rusha neles. Bangar. Vô lá. Tem alguém ali. Pegou alguém. Ruxa. Que furando. Deixa eu te reviver, por favor. Tem gente vindo por aí. Do lateral aí, ó. Foguinho, eliminar. Que arma ruim. Eu tô bem aí, ó. Tá aí, moranguinho. Descanse. O gueto. Arma aqui. Spike plantada. Não, não acabou. Plantaram. Taro, Taroa. 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 Fique carregando. O boneco desarma. O wingman desarmando. Ó, sai daí pro boneco desarmar, por gentileza. Que palhaçada aí. Tá atirando meu boneco como nada? Maluco, pega sua visão. Isso ia dar certo, América. Cabe o que? Tá tudo certo. Como? Ficada maluco. Acima e avante. Puta que pariu, matou cê. Tá aqui, ó. Ah, toma cara. O cara só botou a cara e me acertou um tiro. Na moral, cê morreu. Mas vai focando. Spike plantada. Caia. Costa. Beide, guarda sua arma aí. Deixa o chamber tá na base. Assim que eu morro. Faz alguma coisa, chamber? Tô fazendo uma relata guarda. Morreu. Ele disse que as bolas fazem cosquim. Como que muta periquíza? Para, mutar o cara. Não quero ouvir chamber, que ele vai ficar... É, tem o nome dele lá na direita. Tá chamber, eu vou pangar a cebola. Vai lá, Gizzy. Explode eles, mostra. Lá vai, Falcão. Tem dois aqui. Meu território. Minhas regras. Armadilha destruída. Deixa ele plantar, Tchê. Tem que plantar, Tchê. Tem que plantar, Tchê. Me salva, Tchê. Me salva. Dois aqui comigo. Dois aqui comigo. Tá que pariu. Vocês te deixaram abrir. Máximo. Recarregando. Último jogador vivo. Que ira, cara. Como é, gente, maluco? Espera aí. Vai bem, maluco? Ó, céu. Legal, deu? Bora gerar o ruxar nessa aqui. Cês tem moral? Tão na, ó, do banheiro. Eu vou pangar e vou com o tubarão. Vou com o tubarão, se não atrás. Atrás dele. Atrás dele, marinha. Achei um. Não se mete comigo. Vá lá. Tem gente ali. Bike no chão, A. B tem. Spike tá ali, ó. Spike fênix. No cu, cara. A menina vira e me dá um time na cabeça. É foda. Spike tá aqui, rapaziada. Spike no chão, A. Essa é o A. Ainda não. Spike é muito boa. Ainda não. Restam 30 segundos. Último jogador vivo. Restam um inimigo. Sua missão não acabou. Restam 10 segundos. Out está no inimigo, A. Boa tarde. Vai a besta, né? A gente não tem de... Match point. É só continuar assim que a vitória é nó. Anda, Lê. Chuva de fogo. A Dizzy tá no ar. Ai, já tiraram nela. Pô, último jogador vivo. Você morreu. É que ideia. Pô, nós estamos perdendo trocação. Spike plantada. Ainda não. Parede erguida. Não morrerei. Não solta, não solta, não solta, não solta, não solta, não solta, não solta. Você é louco. Jogou fino. Honrado, honrado. Você é puro pra falar que não jogou, cara. Você tem olhos pra ver o que acontece. Caraca. Você é louco, velho. Esse cara jogou. Você é louco, velho.